Você se lembra de quando a gente aprendeu que Plutão era o nono planeta do sistema solar? Pois é, durante décadas ele apareceu nos livros, nos modelos escolares e até nas músicas infantis. Mas aí, de repente, Plutão deixou de ser considerado um planeta. Como assim? E se eu te dissesse que essa mudança não foi apenas uma correção científica? Foi uma revolução na forma como a gente entende o que é um planeta. E mais, até hoje, essa decisão gera debates acalorados entre cientistas, astrônomos, professores e até fãs de astronomia. Então vamos mergulhar nesse mistério cósmico e responder, de uma vez por todas, Plutão é um planeta injustiçado, ou ele nunca deveria ter sido um planeta? O que é Plutão, afinal? Para começar, vamos conhecer melhor esse mundo gelado e distante. Plutão foi descoberto em 1930 por um jovem astrônomo chamado Clyde Tombaugh. Desde então, ele ocupou com orgulho o posto de nono planeta do sistema solar, por 76 anos. Mas olha só, Plutão é bem pequeno. Ele tem cerca de 5.900 quilômetros de diâmetro. Isso é menos da metade do tamanho da nossa Lua. E fica longe. Sua órbita está a uma média de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. Mais longe, até que Netuno. Mas como sua órbita é inclinada e um pouco excêntrica, às vezes ele até fica mais perto do Sol que Netuno por um tempinho. Mas só porque ele orbita o Sol e tem uma forma esférica, será que isso já faz dele um planeta? O que define um planeta? Aqui é onde a coisa começa a esquentar. Durante muito tempo, a gente usava o termo planeta de forma meio solta. Mas em 2006, a União Astronômica Internacional, a famosa UAI, decidiu criar uma definição oficial. Afinal, a ciência precisa de regras claras. Segundo a nova definição, para ser um planeta, um corpo celeste precisa cumprir três critérios. Orbitar o Sol. Ter massa suficiente para ser esférico. Ou seja, a gravidade amassou ele até ficar redondinho. E o mais polêmico, precisa ter limpado a vizinhança da sua órbita. E é aqui que Plutão escorrega. Ele cumpre os dois primeiros critérios, mas falha no terceiro. Isso porque sua órbita está cheia de outros objetos parecidos, principalmente na região conhecida como Cinturão de Kuiper, uma área cheia de blocos gelados, restos da formação do Sistema Solar. Então, como ele não domina completamente o espaço ao seu redor, Plutão foi reclassificado. Deixou de ser planeta e passou a ser... um planeta anão. Por que que a UAI fez isso? Essa decisão foi tomada em 2006, mas o debate começou bem antes. Nos anos 2000, os astrônomos começaram a encontrar vários corpos celestes parecidos com Plutão, alguns até maiores, como Eris, Makemake e Halmea. Se Plutão era um planeta, então esses novos objetos também deveriam ser, certo? Mas aí surgia um problema. Se a gente mantivesse a definição antiga, o número de planetas no Sistema Solar poderia explodir. Teríamos dezenas, ou até centenas, de novos planetas. Seria confuso demais. Então a solução foi, redefinir o que é um planeta e criar uma nova categoria. Assim surgiu a classe dos planetas anões. E Plutão foi o primeiro da lista. O que é um planeta anão? Planetas anões são corpos celestes que orbitam o Sol e têm forma esférica, mas não conseguem limpar sua órbita. Eles são maiores e mais organizados que simples asteroides, mas não têm força gravitacional suficiente para mandar embora os vizinhos da região onde orbitam. Hoje, cinco planetas anões são oficialmente reconhecidos. Plutão, Ceres, que fica no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, Eris, Mac-Make e Halmea. Mas os astrônomos estimam que existam centenas de outros candidatos, principalmente no cinturão de Kuiper. E quem sabe até além. A polêmica da desclassificação. Agora vem a parte mais controversa. Muita gente não gostou da decisão da UAI. E não estamos falando só de fãs do espaço. Muitos astrônomos renomados também se manifestaram. Para eles, o critério de limpar a órbita é meio... arbitrário. Afinal, nem Júpiter limpa completamente sua vizinhança. Ele compartilha o espaço com asteroides troianos, cometas e muito mais. Além disso, Plutão tem características bem complexas. Ele tem um sistema de luas e a principal delas, Caronte, é quase do mesmo tamanho que Plutão. Os dois giram um ao redor do outro como uma espécie de sistema binário. Não é algo que se vê todo dia. Será que a UAI foi justa? Ou será que a ciência ainda está aprendendo a nomear aquilo que mal começou a compreender? A visita da New Horizons Apesar de toda essa polêmica, Plutão continua fascinando. Tanto que, em 2006, a NASA lançou uma sonda chamada New Horizons, com um único objetivo. Chegar até Plutão e estudá-lo de perto. Demorou quase 10 anos, mas em 2015, a sonda passou bem pertinho de Plutão. E o que ela encontrou foi impressionante. Imagens revelaram montanhas gigantes de gelo de nitrogênio. Vales profundos. Uma atmosfera fina e ativa, feita de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. E até indícios de rios subterrâneos de gelo líquido. Em vez de um bloquinho gelado e morto, Plutão mostrou ser um mundo geologicamente ativo e misterioso. Como Plutão se compara ao resto do sistema solar? Vamos fazer uma comparação rápida. Diâmetro? Plutão tem 5.900 quilômetros. Isso é maior que Mercúrio? Não. Mercúrio tem 4.880 quilômetros, ou seja, Plutão é menor que Mercúrio. Gravidade? Muito fraca. Se você pesa 60 quilogramas na Terra, em Plutão pesaria cerca de 4 quilogramas. Distância do Sol? Plutão está a quase 6 bilhões de quilômetros. É mais distante que Netuno? Mas sua órbita tão excêntrica faz com que às vezes ele fique mais perto. A própria órbita inclinada e diferente dos planetas principais sugere que Plutão pode ter se formado em outra região, e só depois ter sido capturado pela gravidade do Sol. O que tem na superfície de Plutão? Plutão imagina um deserto de gelo, mas com montanhas, geleiras em movimento e até pistas de atividade geológica. Assim é Plutão. A superfície dele é coberta por gelo de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Mas por baixo desse gelo todo, existe uma crosta rochosa. E o mais curioso, parece que Plutão tem calor interno suficiente para manter alguns processos geológicos funcionando. Ou seja, mesmo a quase 230 graus negativos, Plutão não está morto. Ele é ativo e pode até ter oceanos subterrâneos congelados. O futuro da exploração em Plutão Desde a New Horizons, nenhuma outra missão foi enviada para lá. E não é por falta de vontade. É que viajar até Plutão exige muito tempo, energia e dinheiro. Mesmo a sonda mais rápida já construída levou quase 10 anos para chegar lá. Mas o futuro pode ser promissor. Com tecnologias novas como propulsão iônica, naves com inteligência artificial e missões tripuladas de longa duração, poderíamos voltar ao cinturão de Kuiper. Quem sabe, em algumas décadas, a próxima missão vá ainda mais longe. E revele segredos que nem imaginamos. Plutão pode voltar a ser planeta? Essa pergunta ainda é feita todos os dias. E a resposta, por incrível que pareça, ainda não é definitiva. Vários cientistas propõem que a definição da UAE seja revista. Alguns dizem que o critério de limpar a órbita não faz sentido. Outros sugerem novas categorias, como planetas clássicos, planetas anões e até planetas distantes. Há até quem diga que Plutão nunca deveria ter saído da lista dos planetas. E se as regras forem atualizadas, ele pode muito bem voltar. Plutão continua sendo especial, mesmo que hoje ele seja chamado de planeta anão. Plutão não perdeu seu brilho. Ele tem mais de cinco luas conhecidas. E seu sistema com caronte é tão único, que até parece uma dança cósmica sincronizada. Os dois sempre mostram a mesma face um ao outro. Como se estivessem, em um eterno, olhar nos olhos. Mais do que uma definição técnica, Plutão nos ensina que o universo é cheio de exceções, mistérios e maravilhas. E que a ciência, em vez de ter todas as respostas, está em constante evolução. Se você curtiu essa jornada até Plutão, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que ainda não superou a perda do nono planeta. Porque aqui no Chronosphere, a gente acredita que até os mundos mais pequenos têm grandes histórias para contar. Até a próxima viagem pelo cosmos.